As crianças da ONG MAI de Alfenas fizeram um passeio especial. Elas foram pela primeira vez ao cinema. A tarde da terça-feira, dia 28 de junho, foi diferente para as crianças assistidas pela MAI, Movimento de Apoio à Infância. Elas participaram de um passeio muito especial. Foram pela primeira vez ao cinema e assistiram o filme Kung Fu Panda. Este programa para essas crianças foi possível por meio do voluntário da ONG, Anderson Rodrigues, que conseguiu uma sessão especial com Cine Arte Café de Alfenas. Partiu essa ideia nossa, concluída através do Silvio, que ajudou muito e está ajudando no momento, como uma das parcerias da ONG, que é o Cine Arte Café. Então, partiu daí e hoje o pessoal está aí assistindo esse filme bacana e podendo interagir, esse entretenimento e cultura que a gente está oferecendo para eles hoje. A gente que está envolvido com arte, a gente tem que ter essa preocupação de estar, na medida do possível, viabilizando o acesso dessas pessoas que não têm condição de estar vindo normalmente. Então, essa é uma das formas que a gente encontrou de estar viabilizando o acesso dessas pessoas que não têm acesso nenhum à cultura. Só veio a metade porque tem crianças que estão fazendo prova, tem aula, e a gente não tem como estar retirando da sala de aula, né? Mas diz o Silvio que nós vamos ter a oportunidade de trazer novamente, agora em julho, nas férias, o restante da nossa turminha para vir assistir. Então, o nosso agradecimento, logicamente, ao Anderson, que eu falo que é um anjo da nossa ONG, principalmente também o Silvio, que a gente veio a conhecer agora, que Deus abençoe ele por essa oportunidade, né? De tantas crianças que estão podendo assistir pela primeira vez um filme. As crianças foram acompanhadas dos pais e conheceram também um novo espaço, o recém-inaugurado no prédio do Cine Arte Café de Alfenas, o café que já está em funcionamento e oferecendo conforto e comodidade a todos. Já estamos há três anos aqui e só agora a gente está concluindo realmente o projeto inicial, que era de duas salas e uma praça de alimentação que acabou se transformando num café. E a gente está muito feliz de estar concluindo essa obra. O objetivo é atender da melhor forma possível a população de Alfenas, que merece muito, um nível cultural muito bacana da cidade. A gente está muito satisfeito mesmo de estar aqui com vocês. Antes do filme Cumbifu Panda, a garotada recebeu pipoca e entrou em uma das salas para a projeção do filme. Na oportunidade, algumas das crianças falaram como foi essa primeira vez no cinema. Eu sou da ONG Maia, é a primeira vez que eu vim no cinema. O que você imaginava que fosse o cinema? Ah, pensei que não fosse bom, né? Mas agora é muito bom. Muitos aqui até então não sabiam o que é ir ao cinema, assistir um filme. E essa oportunidade de hoje, tenho certeza que vai mexer com a cabecinha de todos que estão aqui. Você tinha vontade de vir aqui? Tinha. Tinha. Obrigado.